Eu não vou mais entrar em atrito com ele. Não vou mais falar mal dele pra esse povo também. Eu não preciso mais disso, minha irmã. O que eu quero agora é que ele aceite o nosso namoro. Que ele me aceite como genro. Vocês três estão sonhando, né? Você, a Belinha e a mãe dela. Coronel Buanegi não pode nem ouvir falar no seu nome. Imagine se ele vai dar a mão da filha dele em casamento para você. Se eu parar de me meter na política, ele acaba me aceitando. E você vai largar o papai assim, no meio do caminho? Ele não precisa mais de mim. Se ele não fizer nenhuma bobagem, ele ganha essa eleição. Acerto. O papai ganha a eleição e o coronel Buanegis dá a filha dele de presente para você. Como é que um sujeito inteligente como você, meu irmão, pode ser tão inocente? Eu sei do jeito dele ganhar a simpatia do teu pai. Diga, qual é? É ele se bandear de lado. Elogiar o teu pai para esse povo que nem está fazendo com o pai dele. Ele não vai querer fazer isso, Eitinha. E nem eu quero que ele faça isso. E você acha que de outro jeito teu pai vai aceitar ele? Vai ter de aceitar. A minha mãe vai resolver isso. Eitinha é o modo dela. Até parece que vocês duas não conhecem o padrinho. Ele está ressentido demais com as coisas que o Neco disse dele, Belinha. E até porque um punhado delas nem é justo. Ora, teu pai não é esse diabo todo que o Neco andou pintando por aí. Ah, eu sei que não. Pois então. É mais que justo que ele desfale as coisas que falou. E depois, se ele ama você que nem ele diz que ama... Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para ele? Ah, é só você chegar com jeitinho, sua boba. Assim, como quem não quer nada, você toca no assunto e pronto. Não foi isso mesmo que você ouviu. Eu joguei as malas dela na rua. Você não podia ter feito isso, menciana. Agora como é que o primo vai poder acertar os ponteiros com ela? Ah, mãe, não quero saber. Mas que? Eu não vou admitir essa farta de respeito aqui na minha casa. Meu amor de... Ainda mais quando certas pessoas não sabem se pôr no seu devido lugar. Isso é para mim, primo? Não, não é com você, primo. É para um velho safado sem vergonha que não sabe se dá o respeito. Tá certo. E do que você está falando, menciana? Eu estou falando de uma certa sem-vergonhice que andou acontecendo aqui nessa casa. Aqui? E você não me obriga a ser mais claro, bonejo. Não me obriga a ser mais clara. Mas por quê? O que você está falando? Menciana. Não quero... Esco... Pé o tangelo. Escofou, menciana. Será que você está falando de mim? Não parece que é, né, primo? De mim? Mas me diga, o que foi que aconteceu entre você e a Pepa para ela ficar assim? Eu? E... E a cara... Mas não aconteceu nada, senhor. Mas que diabos é isso? Ou você... Príncipe, eu sou foda. Agora vem... Eu não posso... Mas que história é? Menciana. Menciana, vem cá, doutinha. Como é que eu vou fazer para falar com aquela maluca? É, só o doutor ia até fazendo o coronel Justino. A espanhola parece que não perdeu tempo, né? Não fale assim, Maria. Ah, mas eu só estou falando verdadeiro. Boa tarde. Menciana, você é um descarado, Manel Justino. É, eu sou descarado. E não vai ficar me fazendo de troca. Virgem. Mas, meu Deus, acorda lá no quarto. Ela não teria feito isso com você se você não tivesse dado trela para ela. Eu do céu. Que diacho, Menciana. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Eu sou inocente nessa história. Mas você não me engana com essa cara de bobo, não, Manel Justino. Você não me engana, não. Pelo amor de Deus, a moça me deu um beijo de agradecimento. Foi aqui assim, ó. Mas você ainda tem coragem de admitir isso, né? Mas foi o que foi. Foi o que foi. Ela só fez isso mesmo, ué. A pobre da moça queria agradecer. A hospitalidade, então ela veio e deu um beijo aqui. Acabou. Foi só isso. Mas por que ela não veio agradecer para mim? Eu... Olha, Banerj, mas você que se livre de eu encontrar essa sinicaita por aí. Mas tá me ouvindo? Tô, tô, mas eu tô. E você não me recrimine por eu jogar as tralhas dela na rua. Mas eu vou recriminar você? Mas que você me fez por um favor. Eu vim mesmo comentando com o primo. A gente veio conversando sobre esse assunto, justo sobre esse assunto. Pergunte pra ele. Pode perguntar. Eu ia mesmo botar ela na rua, só que eu tava esperando ela e ele resolver essa questão. Você me livrou foi do aborrecimento, Sussin. Como? Mas eu livrei você do aborrecimento? Vixi. Mas quer dizer que era um aborrecimento você jogar aquela sinicaita na rua? Não, não, não foi isso que eu disse. Não, mas foi o que eu ouvi. Não, não. Não, você tá aborrecido porque ia ter que jogar a sinicaita na rua. Não foi isso que eu disse. Você não me torça as palavras, hein, Marciano? Mas você é um desavergonhado. É um velho beijoqueiro, safado, sem vergonha. É isso, Marciano? É isso que você ouviu. O quê? É. E você trata de arranjar um outro lugar pra dormir. Porque aqui comigo você não dorme mais. Por amor de Deus, você tá ficando louca? E eu não quero mais prosa que você.